Hoje vamos acompanhar a entrevista com os paratletas de alterofilismo, Luciano Dantas, Lucas Tavares, Maria Risonaide e Erinaldo Lima. Os quatro contam como a pequena estatura não interfere na grande determinação deles. Meu nome é Erinaldo, conhecido como Naldo Gigante. Eu sou a Risonaide, conhecida pela Tainal. Meu nome é Luciano Bezerra Dantas, mas como os conhecidos como montanha. Sou o Lucas Tavares, o Luquinha. Sou a Ana e sou medalha de ouro. Na realidade, o nanismo veio através de um tumor que nasceu em minha cabeça. Esse tumor retardou o meu crescimento. Eu já vi as crianças crescerem naquela certa idade que eu já tinha e eu sempre ficando para trás. Quando eu nasci, minha mãe já percebeu que eu era não. Eu nasci tão grande, eu nasci com o palmo da mão do homem. Minha mãe olhou assim e disse, esse vai ser gigante. Eu fui descobrir mesmo que eu tinha oito, nove anos que eu fui saber. Mas eu reagi super bem. São seis irmãos comigo. Só tenho eu assim. Meus seis irmãos são tudo grandão, metro e isque 90. E eu sou uma pessoa que eu me aceito do jeito que eu sou. Eu fui para os Estados Unidos, peguei olhar, era um campeonato mundial de anão. Eu era gigante lá. Eu, Montanha, Tainá, o Luquinha não, a gente era mais ou menos. Nós conseguimos Pato Ouros e foi um espetáculo, assim, foi um excelente resultado, lógico. Eu fui a maior barra da competição, levantando 145 quilos. Dois primeiros lugares. Um primeiro lugar da competição e o primeiro lugar da barra levantada. Minha última pedida foi 66 e conquistei medalha de ouro. Uma coisa que eu sonhava na minha vida, sabe, um dia, de eu gritar, assim, o Campeonato Brasil, abraçar, gritar, eu sou brasileiro, eu cantar o Wings Brasil. Rapaz, juntou eu, Montanha, Tainá e o Luquinha, rapaz, nós abracamos, assim, nós quatro. Comecei a empinotar, ó. Eu sou brasileiro e conseguimos, rapaz. Olha, a lágrima desceu, isso é brincadeira. Eu não tenho vergonha de dizer, a lágrima desceu. Valeu, Brasil! Eu sou brasileiro e conseguimos, rapaz.